A prova da Transpetro para a Engenharia Elétrica 2018, a questão 31, ela fala sobre impedância complexa, que é muito importante, lá em circuitos elétricos, mas também em eletrotécnica, também nesse assunto aqui de eletrotécnica. Então, você tem uma carga monofásica do tipo impedância constante, composta por uma resistência de 3 ohms e uma indutância de 0,05 sobre π Henry. É alimentado com uma fonte de tensão senoidal de 100 volts e 40 hertz. Então, você tem uma fonte, uma resistência e uma indutância. Então, eu só preciso combinar. Então, isso aqui eu tenho a resistência, aqui a indutância. Você lembra que a impedância equivalente aqui é a própria resistência e aqui é J vezes ômega vezes zero. ômega é a frequência em radianos por segundo. Se a frequência é 40 hertz, então isso é 40 vezes 2 vezes π, que dá 80π. Então, a impedância associada a essa indutância é J vezes 80π, vezes L, que é 0,05 sobre π. Olha, por isso que está esse número, para cortar. Simplifica o π. Então, isso é 40J, né? É isso? Ó, isso aqui é o 5 dividido por 100, então, daria metade. Ou então, eu divido aqui por 10, aqui multiplico por 10, vira meio de 80, que dá 40. 40J. Então, a impedância é 3 mais 40J. 3 mais 40J. É isso? Não, não é isso. Acho que eu errei a conta, peraí. 80 vezes 0,05. Divido por 10 dá 8. Mais 0,5. Ah, desculpa, não é 44. Meio de 8 é 4. Nossa, que bobagem. 4J. Então, a impedância completa é 3 mais 4J. Então, é lógico que isso aqui é fasorial, então, tem uma defasagem. Mas ele não perguntou a defasagem, ele perguntou só a corrente. Então, só o módulo da corrente é aquela que seria medida por um multímetro. Então, é simplesmente a tensão vezes o módulo da impedância. A tensão é 100 e o módulo da impedância é o módulo de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, porque 3 mais 4J. Isso aqui dá 100 dividido por 5, 9 mais 16, 25, raio de 25 a 5, que dá 20 ampere. É o módulo que seria medido. Alternativa B aqui. A tensão vezes o módulo da impedância é o módulo de 3 ao quadrado mais 5, que dá 20 ampere. Então, vamos ver o módulo de 3 ao quadrado mais 5, que dá 20 ampere. E aí Então, vamos ver o módulo de 3 ao quadrado mais 5, que dá 20 ampere.